Quero aproveitar para fazer alguns comentários a respeito desse serviço que nós estamos iniciando a partir de agora, com a sua operação prevista para começar daqui a exatamente uma semana, no dia 20 de abril. A cidade vinha se ressentindo de um serviço de ônibus que integrasse eixos troncais da cidade, eixos com forte apelo econômico, eixos de grande empregabilidade, assim como também eixos de forte demanda turística, com um tipo de ônibus que oferecesse conforto, que oferecesse segurança, que oferecesse um serviço diferenciado para o usuário. Este ônibus, o Connect Bus, ele é um ônibus que vai oferecer o serviço de Wi-Fi, portanto, essa possibilidade de navegação gratuita pela internet. serão ônibus climatizados, todos eles com ar-condicionado, ônibus com um conforto diferenciado pelas suas poltronas, pelo espaço que o usuário terá no seu interior. Nós, quando discutimos com as bacias qual seria o alcance, a abrangência deste serviço na cidade, nós procuramos exatamente definir regiões que fossem populosas, regiões que tivessem forte apelo econômico, como eu aqui já frisei, então, a possibilidade das pessoas de um lado substituírem o automóvel, que é o transporte individual, pelo ônibus, que é o transporte coletivo, inclusive com um impacto importante na questão do trânsito. Todo esforço tem que ser no sentido de diminuir a quantidade de automóveis circulando na cidade. Então, as linhas foram pensadas com esse viés de atender aos polos que são empregadores, os principais polos, os empregadores da cidade, os principais polos onde se identifica a movimentação econômica e a concentração dos postos de trabalho em Salvador. Mas, por outro lado, abrir a oportunidade a uma tarifa popular de oferecer ao usuário, por exemplo, ao cidadão que mora no subúrbio, a possibilidade dele chegar ao centro da cidade, a essa região economicamente hoje destacada de Salvador, com uma linha mais rápida, uma linha mais confortável, uma linha que garante a integração dessas regiões mais distantes com as regiões mais centrais da cidade. Como eu frisei, há também um apelo no sentido turístico e aí a nossa ideia de oportunizar a integração do aeroporto. Havia uma reivindicação antiga dos usuários do aeroporto de Salvador, da possibilidade de chegar ao centro da cidade por um meio de transporte coletivo e agora nós estamos oportunizando essa alternativa. É claro que, no futuro, quando o metrô chegar a laudo de freitas e passar para o aeroporto, nós teremos uma segunda alternativa. Mas, nesse momento, eu entendo que, ao preço que será cobrado, essa é uma possibilidade extremamente convidativa para quem não tem condições de pagar o táxi e quer uma conexão com o centro que seja confortável e segura. Nós nos preocupamos muito com a mobilidade do turista. Nesse sentido, nós já introduzimos novidades na cidade de Salvador, como, por exemplo, o ônibus 24 horas, que atende não só ao turista, mas também a uma massa enorme de pessoas que trabalham, sobretudo no setor de serviços, que é o setor mais empregador da cidade e que, hoje, tem a possibilidade de andar de ônibus durante a madrugada, o que não era uma alternativa até o ano passado. Da mesma maneira, no sentido de reforçar a qualidade dos serviços, ampliar os instrumentos disponíveis ao usuário, nós implantamos o CitarMobile, que é o nosso aplicativo. Temos mais de 500 mil usuários, o que é um recorde no Brasil. Então, nós temos hoje o aplicativo mais recorrido, mais utilizado do país, que oferece uma série de informações e uma série de benefícios para o usuário do transporte coletivo em Salvador. Não podemos esquecer a expressiva renovação da frota de ônibus regular da nossa cidade, a mais expressiva renovação que aconteceu no país recentemente, assim como o monitoramento eletrônico, o controle via GPS, todo o mapeamento que a Prefeitura hoje tem das linhas, a fim de realizar um processo de fiscalização e regulação ainda mais próximos, toda a infraestrutura que nós estamos melhorando e o símbolo maior da recuperação dessa infraestrutura é a Estação da Lapa, entregue no último dia 29 de março, completamente requalificada para a cidade do Salvador. Somente esse ano, nós ainda iremos colocar 400 novos abrigos em nossa cidade, nos mais diferentes bairros de Salvador. Então, vem se fazendo um esforço extraordinário e histórico para melhorar a qualidade do serviço de transporte público em nossa cidade. O bilhete único, o domingo e-meia, a integração com o sistema de metrô, tudo isso dentro de uma lógica de não só prestigiar, valorizar o atual usuário do serviço de transporte coletivo, mas também de convidar pessoas que são potenciais usuários deste serviço, mas que ainda optam pelo serviço de transporte individual. O ConnectBus, ele vem com esse propósito, com o propósito de oferecer um serviço diferenciado a uma tarifa que é um pouco mais cara do que a tarifa regular da cidade, não é muito mais cara, é um pouco mais cara, e até se nós formos ver, os percursos em geral são mais longos do que muitos dos percursos tradicionais que são realizados pelas linhas regulares. E, portanto, a gente acredita que esse serviço vai ser um serviço de muito êxito. Como o Fábio já aqui citou, começaremos com os dois primeiros eixos, tendo esse compromisso que era o desejo de todos nós e que agora se forma realidade da conexão com o aeroporto, mas lembrando que, além da linha Aeroporto Centro Histórico, nós vamos ter a linha Shopping da Bahia Centro Histórico, Boca da Mata, que fica naquela região de Cajazeiras e Taigara, percorrendo diversos bairros extremamente populosos da nossa cidade, Cabula 6, Bela Vista e Taigara Maralina, conectando toda aquela região do Cabula, do Retiro, enfim, toda aquela parte ali do miolo da cidade, com também essas áreas, como eu disse aqui, economicamente mais movimentadas de Salvador, a linha da Ribeira, portanto, pegando a Cidade Baixa e dando toda uma atenção espacial à Cidade Baixa, integrando com o centro da cidade, e, finalmente, a linha Mirante de Piripiri, Bela Vista e Taigara, que também liga uma outra área densamente populosa. Vejam que quatro regiões de grande densidade populacional e de equilíbrio territorial serão integradas por essas linhas. Nós temos a região de Cajazeiras, com a linha que sairá da Boca da Mata, nós temos a região toda do Cabula, principalmente ali do Cabula 6, e isso pega Tancredo Neves, Beiru, toda aquela região, a Cidade Baixa, com a linha saindo da Ribeira, e o subúrbio de Salvador, com a linha saindo de Mirante de Piripiri, e outras duas linhas, Aeroporto e Shopping da Bahia. Portanto, do ponto de vista da integração geográfica da cidade, nós procuramos fazer uma coisa extremamente equilibrada, que permitisse o acesso a essas áreas mais populosas, evidentemente, mais carentes da cidade, ou seja, todo cidadão de Salvador que estiver no alcance dessas linhas, terão acesso a esse serviço diferenciado, não é um serviço que está sendo pensado para o turista, vai trazer um instrumento adicional de qualidade para o turista, porém, o propósito não foi esse, o propósito foi integrar as regiões mais populosas de Salvador, com os eixos de empregabilidade, e facilitar, portanto, a mobilidade, convidando as pessoas a utilizarem cada vez mais o sistema de transporte coletivo, o que eu tenho certeza, depois de tantos investimentos que vêm sendo realizados em Salvador, é uma tendência absolutamente irreversível, e é mais do que isso um compromisso da Prefeitura com a nossa cidade. Desta maneira, eu agradeço a todos, agradeço a parceria dos consórcios, especialmente aqui da CSN, que vem acreditando e apostando na cidade com investimentos importantes, apesar das dificuldades econômicas do país, que alcança todos nós, alcança o sistema de transporte público, alcança a Prefeitura, alcança o cidadão, todos nós acabamos alcançados pela crise econômica, mas, se Deus quiser, a gente vai virar essa página, e em pouco tempo vamos ter uma retomada das esperanças e expectativas de crescimento do país, e com isso, o nosso sistema de transporte coletivo, ele vai continuar neste processo de renovação, requalificação e investimento permanente.